Foi tu, foi tu que mexeu com a minha filha, caramba Ó, eu vou te vacinar aqui Que tu vai dar tempo de tu viver nem um ano novo, viu, caramba? Vira a frente pra mim, vira! Nego faca, mataram o nego faca Acorda, nego faca Nego faca, acorda, meu irmão Oh, meu Deus do céu, acorda Ei, nego faca Acorda, nego Ei! Morre não, rapá! Ei! Encontrou-se com o único e maior remediável Aquilo que é a marca do nosso instante no céu da terra Aquilo que iguala tudo que é vivo, só rebanho de condenados Porque tudo que é vivo, morre Rapaz, só tem um jeito do cara pra viver Só tem um jeito Como é, meu? Pelo amor de Deus, me ajuda aí, meu irmão Toca nessa gaita aqui, meu filho Só tocar que ele bebe Toca aí pra você, viu? Como é, moço? Só assoprar e apertar tecla A Hoje é um novo dia de um novo tempo Que começou nesses novos dias As alegrias serão de todos É só querer Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa Hoje é que